Hoje o dia amanheceu mais animado, com aquele espírito de ser criança na Casa da Cultura. Isso porque a colônia de férias já está acontecendo e é claro que o tio Marcos foi falar com essa galerinha animada. Ó, a quinta colônia de férias da Casa da Cultura está acontecendo e a gente vai chegar aqui para conhecer um pouquinho dessa galera. Bom dia pessoal! Bom dia! Quem aí está animado para essa colônia de férias? Eu! Muito bom falar com vocês! Alguém pode me dar um oi? Oi pessoal! Não era esse oi não, era entrevista. Após a descontração e quando perguntamos o que eles recebem na colônia de férias, olha só a resposta. Muita felicidade! Muito carinho! Jennifer estava ansiosa por esse dia. Uau, legal! É muito bom porque você brinca, se diverte nas férias. Heloísa foi a primeira vez ano passado e não poderia perder a deste ano. Segunda vez. Segunda vez é sinal que você gostou da primeira. É muito bom. Como é que foi a primeira? Foi muito bom, nós fomos no zoo botânico e muito legal. E hoje você acha que você vai para onde? Para a faculdade da juventude. Olha, a gente está aqui com o Heraldo Júnior da Cia de Arte, está acompanhando o pessoal da Casa da Cultura. Conta para a gente. Hoje tem uma programação especial para essa galerinha. Isso, nós estamos com uma programação toda especial. Hoje todas as nossas equipes estão com visitas, com passeios. Essa equipe aqui, por exemplo, mesmo, elas estão indo para a Praça da Juventude, quilômetro 7. O pessoal de lá, nossas extensões, elas providenciaram atividades justamente para que eles possam estar realizando durante esses dias. Aqui na Fundação também nós vamos ter várias atividades. Amanhã, por exemplo, a gente tem a tirolesa, que vai estar sendo realizada. E aí a nossa alegria é ver a alegria dessas crianças. A alegria é essa estampada no rosto de Vitor Azaf. É, a primeira. Então está bem ansioso? Estou. O que você acha que vai vivenciar esses dias? É, eu acho que vai ter muita brincadeira, diversão. Nesses dias eu quero brincar muito mesmo, quando eu saio. Não tem nada mais importante do que a valorização do brincar, que faz parte da formação e da construção afetiva, humana e social dessas crianças. A Casa da Cultura vem promovendo esta ação itinerante, mostrando que a colônia de férias tem um verdadeiro sentido na vida delas. Não só no âmbito social, mas também no brincar. Não só no âmbito social, mas também não só no âmbito social.